Olá, eu sou Giovanna Duracion, sou cantora, sou compositora, sou carioca, tenho 27 anos, sou mãe do Noor, venho trazer hoje algumas composições, não necessariamente todas feitas nesse período de pandemia, mas que acabaram sendo revisitadas durante esse período de pandemia e que eu aproveitei para estudar mais, aproveitei para estudar mais música, aproveitei para compor, aproveitei para rearmonizar algumas outras músicas que eu também quero gravar, trabalhando nesse meu novo projeto autoral, e trago hoje algumas composições minhas, os arranjos também são meus, e a participação do Alex Rocha, que é um grande amigo e colaborador de alguns projetos, ele já dirigiu o EP-111, fez a direção musical do EP-111 e os arranjos do EP-111, as composições do EP-111 são minhas, mas os arranjos são do meu amigo Alex, que é um grande contrabaixista, e esse trabalho já está disponível em todas as plataformas digitais. E agora eu estou trazendo mais composições minhas, mais quatro composições minhas, tem algumas em inglês, algumas em português, que eu acredito que venham muito da minha influência, né, eu ouço muito jazz, muito blues, hoje em dia eu ouço muita música brasileira também, ouço, acabo ouvindo mais música instrumental brasileira, sou muito fã da música instrumental, me ajuda muito a criar ideias musicais novas, a refrescar minhas ideias musicais, e acredito, né, que tenha entrado muito cedo na minha vida o idioma, né, o inglês, é justamente pelas músicas, né, pelas músicas que eu começava a aprender ali na adolescência, quando eu começava a tocar guitarra, nos 11, 12 anos, já queria ser cantora, e foi a época que eu comecei a escrever músicas, nos 11, 12 anos, e logo começaram a ouvir canções em inglês também, que acredito que seja um pouco da minha influência. Meu amor, você deixou em mim, perdeu pra outro alguém, estava sem ninguém, e foi quando ele chegou, depois da tal notícia, muita gente até chorou, mas não precisa se preocupar, pois pensando em você estou, Ele é tudo em fim pra mim, ele me tem na mão, sou outra pessoa, sobrevive ao tufão, mas antes de sofrer e de partir, seu coração, urso é o nome dele, meu novo violão. Meu amor, você deixou em mim, perdeu pra outro alguém, estapa sem ninguém, e foi quando ele chegou, Depois da tal notícia, muita gente até chorou, mas não precisa se preocupar, pois pensando em você estou, Ele é tudo em fim pra mim, ele me tem na mão, sou outra pessoa, sobrevive ao tufão, Mas antes de sofrer e de partir, seu coração, urso é o nome dele, meu novo violão, Meu violão, meu violão, meu violão, meu violão, Mãe 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 Música Não ando mais Sambu, sambu, suor suave Seduzo Não ando mais Me lanço Todo aberto, todo aberto, todo aberto Todo aberto, todo aberto, todo aberto Sem nada que me engane Sem deixar minha pele ter sido brilhar Não ando mais Sambu Não ando mais Eu sambu Não ando mais Eu sambu Não ando mais Eu sambu Tchau Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.